A infraestrutura, a estrutura urbana, o piso dessa cidade está todo comprometido, vocês viram aí no início do programa. O que fazer? Que a prefeitura diz que não tem um centavo para investimento. Então fica aquela pergunta, a prefeitura é o menor que vive de mesada do governo estadual ou do governo federal? A minha intenção é que você consiga, com seus projetos, buscar a autonomia da cidade. Para que ela sobreviva e viva com seus próprios recursos. Com certeza, Varela. Nós, inclusive, precisamos discutir a questão tributária na nossa cidade e a dívida pública, principalmente. Não é possível que a gente, nosso governo, vai fazer esse debate, que é importante. Quem ganha mais nessa cidade precisa pagar mais impostos. Não é justo que nós tenhamos um sistema de arrecadação tão deficitário como o nosso. E, além de tudo, nós precisamos fazer um debate com o governo federal sobre a questão da distribuição das verbas. Porque as verbas são captadas no município, o governo federal depois redistribuiu essas verbas. E nós sabemos que essa redistribuição é insuficiente para dar conta dos problemas, porque somos nós que ficamos aqui para administrar a cidade. Então, nesse sentido, é preciso fazer um debate profundo sobre financiamento da nossa cidade. E nós sabemos disso. Mas, uma coisa importante, se nós desprivatizarmos na nossa cidade, revermos a maioria dos contratos que estão feitos, que lesam os interesses públicos, etc., certamente vai sobrar dinheiro nessa cidade para a gente investir naquilo que é fundamental, naquilo que é mais importante para o nosso povo.